Bom dia galera, quadro finalizado aqui, terminei hoje de manhã, tá? Tá aí o invernizado, ó, pode passar a mão, pode lavar, limpar, que não tem problema nenhum. O material aqui que eu fiz aqui, ó, é algodão cru, ó, algodão cru esse aqui, ó, algodãozinho cru, beleza? É algodão cru. A moldura toda foi eu que fiz também, a moldura toda foi eu que fiz, né, e tal, estiquei o tecido ali, selei com tinta acrílica, tinta acrílica, pode usar tinta acrílica ou tinta latex, a base de água, ou a massa corrida diluída também, tu pode usar ela, pra poder tá selando as tramas do algodão, entendeu? Pra selar as tramas do tecido. Ah, tu pode usar a massa corrida até com cola branca, assim, ó, com cola branca também, pra poder ficar bem, bem, bem firme mesmo no tecido ali, entendeu? Tá? Ou então usar acrílica direto, que a acrílica é pra interiores, ela, ela fixa bem aqui, ó, dilui a tinta com cola ali, ó, entendeu? Faz como se fosse uma tinta e aplica no tecido ali também. Ou tu pode usar tinta acrílica ou, ou, ou tinta latex também, pra poder tá selando as tramas do, 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 da tela. Pra você que quer tá trabalhando aí, pintando quadro aí, ó, e não fica presa aí as fábricas de moldura, aí você pode tá fazendo a sua, beleza? O material que eu utilizei é tudo simples, é fácil de encontrar no mercado aí, ó. Não tem como quebrar, com o que quebrar a cabeça, não. Essas pinturas aqui eu pintei com esmalte, ó, branco, branco, acetinado. Tá? Branco acetinado. E o verniz depois que eu utilizei e apliquei por cima foi isso aqui, ó, verniz acrílico, tá? E os corantes são os normais. E o, você pode pintar a tela tanto, a tela tanto com essas colas aqui pigmentadas com corante, como a tinta com corante, tá? Eu usei a tinta, mas eu posso usar isso aqui e use também isso aqui. Tá? Use também. Tá? E os pincelzinhos que eu usei foi esses aqui, ó, simplesinho aqui, ó. Então pra você que tá querendo trabalhar, ganhar um dinheiro aí, pintando as telas aí, ó, um material bom, barato aí no mercado aí, pra você que tá trabalhando aí, ó, beleza? Pra ajudar a galera aí que tá precisando. Tranquilo? E um quadro desse aqui, você pode cobrar de 600 a 700 reais, pra quem tá começando agora aí. O tamanho do quadro é 1 metro por 80. Beleza? Tá bom? Pra quem não tem prática, vai levar uns 3 dias pra fazer, 2 a 3 dias. Pra quem tem prática, demora menos. Mas o material é bem baratinho, dá pra pintar vários quadros. E a tinta é o que faço aqui, as cores é o que faço, tá vendo? Todas as cores, eu fiz o que fiz, ó. Todas essas cores tem no desenho, parece que não, mas tem na pintura. Todas essas cores tem lá. Parece que não, mas é um monte, tá vendo? Beleza? Aqui é a forma que eu usei pra ampliar, né? Como eu havia dito, ó. Então fica super fácil pra você tá ganhando dinheiro aí. Pra trabalhar aí, fazer um trabalho bonito aí, ganhar um trocado aí. Beleza? Tá, galera? Qualquer dúvida? Qualquer dúvida? Tá, galera? Tá, galera? Tá. Tá.